E agora você continua aqui com a gente no plantão do Você é Show, é isso mesmo, ao vivo aqui na tela da RedeTV para todo o estado de Rondônia. Hoje temos revelação aqui, a divulgação de quem é, né, quem são os seis mais votados pela internet. Se você chegou agora, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, vou refrescar sua memória, viu gente? Gente, o Você é Show é o primeiro reality de talentos musicais rondonienses, é isso mesmo, ele começou, teve aí mais de 400 inscrições de todo o estado. Desses, apenas 30 selecionados, olha só, já são vencedores os 30, né? E aí nós tivemos audições presenciais com júri técnico e também artístico e eles escolheram, avaliando aí quesitos como afinação, postura, como eles se saíam ali no palco, escolheram 10, dos 20 que foram para a repescagem, a internet escolheu 6. É, a votação começou na quinta-feira e acabou hoje, domingo, às 17h50 e agora vamos acabar com esse mistério, né? A gente vai colocar na tela o site aí, restvro.com.br barra você é show e aí a gente vai colocar o ranking pra você ver quem é primeiro, segundo, terceiro colocado. Lá a gente tem a lista dos 10 que já foi, né, já foram escolhidos pelos jurados. Temos, técnico e artístico, Débora Cavalcante de Porto Velho, Tami Von Rondon de Cacual, Rodolfo Menezes de Porto Velho, Wilmen representando Guajaramirim, quem mais? Vamos subir pra gente ver. Marcelo Silva e o Alisson Viola de Alto Paraíso, Laís Fernandes de Porto Velho, Júnior Furtado de Giparaná, Temos também Tom Brito, classificado aqui de Porto Velho, Nicolas Lacerda de Giparaná, Marina Reis de Porto Velho. Esses foram os 10 que você já sabia, né? E agora vamos conhecer os 6? Então a lista oficial agora do site, olha só, temos também aí Tatá Bonella representando Ariquemes, Karina Braga de Jaru, Vitor Emanuel aqui de Porto Velho, Jéssica Bambiulá de Pimenta Bueno. E temos também Nayara Carolina de Alta Floresta do Oeste e olha só quem mais? Bruna e Douglas aqui de Porto Velho, completando a lista dos 16 classificados pra próxima fase do Você é Show que já começa, gente, nesta quinta-feira. É isso mesmo, a gente já tem aí show no palco do Você é Show com eles cantando, colocando aí toda a sua técnica, o seu talento, viu? E olha, você tem que continuar com a gente acompanhando, se você gostou dessa lista, quer acompanhar o seu candidato favorito, fica porque você pode ajudar ele a chegar na final. Parabéns aos classificados. Aos que não foram classificados, a gente tem uma lista de 14, nós desejamos muita sorte e damos uma sugestão, uma dica, um conselho, não desista dos seus sonhos, continue buscando aí o seu sonho porque vocês têm muito talento. Nós do Você é Show amamos conhecer todos vocês e olha, já vou dar um spoiler, viu? Nos vemos, quem sabe, na segunda edição do Você é Show. É isso mesmo, por que não? Vocês podem se inscrever de novo. E aos que ficam com a gente, boa sorte nessa caminhada aqui no programa, né? Olha só, você pode conferir tudo nas nossas redes sociais, inclusive esse ranking de classificação. Se você quiser saber quem ganhou mais voto, olha, já tá lá no site, viu? Tudo separado por cores ali, as regiões que foram mais votadas, quem teve mais voto. Você pode acessar todo esse relatório no site. www.redetvro.com.br barra Você é Show. Temos também o aplicativo. O aplicativo é muito simples. Você acessa o site da Rede TV pelo celular, pelo seu smartphone e segue o passo a passo. Pode ser Android ou iOS, você vai conseguir baixar aí normalmente a gente ter um encontro marcado nessa quinta-feira, a partir das 21h30, no Você é Show, com mais uma etapa de audições presenciais. Muito bom estar aqui com vocês, um excelente final de domingo. Muito, muito, muito boa sorte aos que participam com a gente, ó. Um beijo e obrigada por ter votado, viu? Foram mais de 77 mil votações. Eu vejo vocês na quinta-feira, no Você é Show. Até lá, gente!